Beijo na boca Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, aí fala sério E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, quero ver você dançar Quero ver você dançar É coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, aí fala sério Fala sério Fala sério Fala sério I wonder if you know Know that if in Tokyo If you seen it and you made it Then you know you have to go Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério I wonder if you know How that if in Tokyo If you seen it and you made it Then you know you have to go Fala sério 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 O que é isso? 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 O que é isso?